Boa noite, Conceição. Boa noite, Claudete. Boa noite também aos telespectadores. Vamos ao primeiro tema que tem a ver então com a audiência concedida pelo Presidente João Lourenço aos filhos de Jonas Savimbi e depois de todo aquele processo que todos conhecemos da exumação do corpo do antigo líder da Unita Conceição. Como é que interpreta este gesto que muitos consideraram magnânimo do Presidente João Lourenço? Como é que a sociedade interpretou esta reunião entre João Lourenço e os filhos de Jonas Malheiro Savimbi? Bom, não conheço muitas reações assim da sociedade, mas a minha em particular é que no momento em que estamos a ver os ânimos mais ou menos polarizados parece-me que pode simbolizar ou trazer aqui uma áurea de frescor na sociedade. Portanto, porque na realidade os filhos solicitaram uma audiência, as suas crianças e a Presidente da República para agradecer, como referiu e bem, depois de 17 anos da morte de Savimbi, foi possível fazer o interro condigno, portanto, do pai destes que foram, portanto, ao encontro do Presidente da República e penso que esse encontro, a cortesia, a elevação que norteou o momento entre o chefe de Estado e os filhos, portanto, ou pelo menos alguns dos filhos entre os quais o mais velho referiu-se que é importante, porque entre nós, africanos, a presença do mais velho simboliza, portanto, que há um consenso entre todos os outros, não é? O que representa todos os outros que não estavam presentes, porque não estavam em território, porque também não podiam caber aí todos, se calhar, não é verdade? O facto é que penso que simbolizará efetivamente esse frescor. O que me parece, se calhar, aqui interessante também notar é que são os timings em que acontece esse encontro e isto até que ponto poderá trazer aqui uma supremacia em termos da forma como se abordou o assunto. Ou seja, o chefe de Estado comportou-se como um chefe de Estado na medida em que poderia eventualmente, porque estamos em abril, propiciar este encontro por ocasião da paz, por exemplo. E neste momento poderia ter sido acusado de fazer aproveitamento político. E, portanto, trazer este encontro para o momento de ninguém, digamos assim, trouxe uma elevação, penso, sem muitos palhafatos, um encontro cordial, reservado entre os filhos e o presidente. Penso que foi quem terá aconselhado o presidente a agir desta forma, aconselhou muito bem. E falo isto porque penso que tem havido muita crítica em relação à assessoria, enfim, presidencial. E, nesse aspecto, se terá havido algum conselho, foi muito bem, foi acertado, porque retirou essa carga de muitos palhafatos que têm sido quase que hábito no debate público e torná-lo, por um lado, por parte do presidente, elevar a uma posição estadista, acolher e ser cordial por parte dos filhos. E isso também quero muito trazer aqui como nota. Tenho, pessoalmente, muita empatia pela forma como os filhos de Joana Malheiros já vimos se têm comportado. Com alguma reserva, com alguma elevação no debate público, porém envolvidos, mas sempre com muita elevação. E, portanto, isso é preciso notar, porque isso é um contributo à estabilidade. Poderiam ter outro comportamento. Na maioria dos casos, eles têm um comportamento bastante notável. E isso gostava, portanto, de trazer aqui. O funeral e toda esta polémica à volta da eximação do corpo, do funeral de Jonas Savimbi, esteve sempre muito ligado ao partido que militou e que, enfim, presidiu também. Portanto, pergunto-lhe, seria o caso de o atual presidente do partido também ter estado nesta reunião? Eu começo a minha comunicação de hoje, endereçando também os meus sentimentos de estar à família do Mano e camarada Sobamalange, que foi, de facto, uma figura e um militante do MPLA, bastante ativo, sobretudo, porque partilhei com ele bons e grandes momentos, enquanto colegas e camaradas a nível da estrutura do partido, no Quanzanorte, ele desempenhava as funções de secretário para a informação e propaganda, do secretário do Comitê Provincial, portanto, e também era assessor do camarada governador provincial. Portanto, nesta hora de dor e luto, endereço, quer a família biológica, como a nossa família política de MPLA, os meus sentimentos de pesar, e aqui, sobretudo, a figura do senhor governador, que tinha o camarada Sobamalange como a sua verdadeira bengala, a pessoa que muito o apoiava, que muito o aconselhava, e decisões que fosse tomar em prol da sua governação naquela circunstituição territorial do nosso país. Portanto, a estes e a população do Quanzanorte em geral, endereço os meus mais profundos sentimentos de pesar. E a de Malanjo também, não é? E a de Malanjo, não sei exatamente. Portanto, relativamente à questão que me coloca, não, Claudete, chefe de Estado, sou a distinguir, não é? Portanto, queria, e aliás os filhos é que terão solicitado esta audiência, e aqui a perspectiva ético-cívico também realta-se em relação aos filhos, porque solicitaram isso em função dos gestos que o chefe de Estado teve na altura da exumação das ouçadas de Jonas Savimbe. Portanto, notamos o imbróglio que terá havido naquele momento, portanto, por parte da comissão criada pelo chefe de Estado para, de facto, atender àquela preocupação, que era da entrega das ouçadas de Jonas Savimbe, onde é que poderia ser o local, enfim, o avião não estava... Enfim, uma série de questões que terão criado algum imbróglio naquele processo, mas com a intervenção pontual e assertiva do chefe de Estado, o imbróglio terminou e, de facto, as ouçadas foram a entrega à família e houve, efetivamente, um interno condigno à dimensão de Jonas Savimbe, que foi líder de um partido político, e chefe de família também, família biológica. Portanto, os filhos, obviamente, foram agradecer o chefe de Estado por esse gesto, né? Seu. Portanto, e aqui dar nota que simboliza também, mais uma vez, a unidade de reconciliação nacional. Portanto, discute-se muito isso, e disse bem à Conceição que não há aqui criação de um mero facto político ou aproveitamento político. E, fê-lo bem, portanto, está a terminar o mês de abril, é ainda no mês da paz, claro, portanto, receber os filhos de Jonas Savimbe é sempre um destaque. Querendo ou não, se quer ou não fazer um facto político, mas cria sempre um facto político no fundo. Porque estamos a falar da figura de Jonas Savimbe, o nome incontornável na história contemporânea de Angola, por bem ou mal, portanto, mas de facto, é um nome efetivamente incontornável. Aqui um gesto magro do chefe de Estado, a demonstrar mais uma vez, quer governar para todos os angolanos, sem qualquer tipo de exclusão. Portanto, estamos a falar dos filhos de Jonas Savimbe, obviamente. E, portanto, o ideal não estar lá o líder atual da UNIT? Não necessariamente, porque os filhos solicitaram audiência, não é? Portanto, o chefe de Estado atendeu ao pedido dos filhos de Jonas Savimbe, estiveram lá e, de facto, isso que seja também extensivo aos outros atores políticos do nosso mercado político angolano passa o termo, porque quanto maior for a aproximação entre as partes, quer seja na perspectiva política, que em concreto, os atores políticos, quanto mais se aproximarem, obviamente, tanto o entendimento e aqui também a resolução dos assuntos que visam fundamentalmente atender o interesse público, há sim. E, aliás, embora ter havido há bem pouco tempo aquele comportamento atípico, mas típico, da UNITA por parte dos seus altos dirigentes, que terão sido convidados para um almoço de reconciliação nacional sobre a paz, não foram, mostraram um comportamento atípico de ponto de vista da ética e política, enfim, demonstraram alguma insensibilidade a nível nacional e política também, mas os filhos de Jonas Savimbe com a elegância que lhes é peculiar, pelo menos estes que estiveram ali, portanto, demonstraram sempre alguma elegância e esperemos que gestos como estes também sejam praticados, sejam postos em prática, sirvam de exemplo a outros atores políticos da nossa nação, sobretudo os governantes. Agora, passando ao segundo assunto que deve haver, então, com uma decisão do Executivo esta semana que suspendeu a emissão da Zap Viva, TV Record África e Vida TV por incumprimento da lei. Aqui, vou começar por si, Betico, por questões jurídicas e perguntar-lhe, tem o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social legitimidade para suspender a emissão destas? Estamos a falar, antes de mais, do direito de comunicar. Portanto, legalmente tem o Ministério, e pelos motivos que se tiver, o Betico irá aqui apontar legitimidade para proceder a isso, a essa suspensão? Claudete, é o seguinte, o Estado Angulano é uma república que se fundamenta aqui, em concreto, o direito, o Estado Democrático de Direito e, de facto, o Poder Público, ao praticar qualquer ato, funda o seu ato a nível da lei, a Constituição, no caso, e de facto, a lei. O Ministério, ao ter praticado este ato, que é, no fundo, um ato administrativo praticado pelo mais alto representante daquele departamento ministerial, obviamente, que terá socorrido por via da Constituição e da lei. A liberdade de imprensa tem consagração constitucional, a nível do artigo 44, a liberdade de informar também, 40, a nível da nossa própria Constituição, ora, mas a liberdade de imprensa materializa-se por via de uma lei, uma lei ordinária, não é? E daqui temos um pacote legislativo da comunicação social que trata desses aspectos, portanto, os órgãos de comunicação social, para, de facto, a nível do mercado, precisam efetivamente cumprir escrupulosamente com os pressupostos legais. Tal como qualquer empresa, não é? Qualquer empresa, obviamente. Portanto, no comunicado do Ministério em si, portanto, cuja sigla agora não vem à memória, mas no comunicado do Ministério, o Ministério faz... Mentir-se. Obrigado, Mentir-se. O Ministério faz essa fusão dos departamentos ministeriais. O Ministério faz menção de que terá havido, de facto, violação por parte das empresas em questão, aqui, a STVI, a SAP, etc. Portanto, uma delas tem na sua gestão um estrangeiro. Não é mal, ao contrário. Mas a lei impõe que ele, e a lei do exercício de atividade jornalística, impõe que este devia ser credenciado, portanto, por uma entidade competente, a Comissão de Carteira e Ética. O que a lei estabelece, à luz do artigo 21 desta lei do exercício de atividade jornalística, é de que, se eventualmente for um estrangeiro e queira exercer atividade jornalística num período superior a 45 dias, portanto, deva necessariamente ser credenciado pela Comissão de Carteira e Ética. Ora, não tendo sido cumprido esse pressuposto, o parte dos jornalistas em questão e da entidade que o recebeu, obviamente, que o Ministério em si tinha mecanismos e, de facto, usou esses mecanismos, portanto, para responsabilizar, então, a empresa em questão. Ora, isto está, de facto, a acontecer. O que é que, de facto, nós aconselhamos? Se, eventualmente, estas empresas terão notado que terá havido algum excesso na medida tomada pelo Ministro, o que é pacífico, não é? É normal que entendam, de facto, que a medida terá sido excessiva ou abusiva. Portanto, é normal que eles entendam, assim, duas partes. O Ministério tem um posicionamento que é estadual. Portanto, as empresas, no caso, têm o seu interesse, que neste momento está beliscado, portanto, podem, obviamente, impugnar a decisão tomada pelo Ministério, por via de uma reclamação e, aliás, o Decreto-Lei 16 à barra 95 é bastante claro no seu artigo 100. Portanto, têm vias, do ponto de vista legal, para recorrerem ou impugnarem a decisão tomada ou esse ato administrativo praticado pelo Sr. Ministro. Portanto, podem sempre reclamar junto com o Sr. Ministro ou um recurso hierárquico junto da entidade imediatamente superior em relação ao Sr. Ministro, no caso, o dado Poder Executivo. Ora, portanto, agora é preciso cumprir sempre as decisões tomadas pelo Ministério. Basta que estas empresas supram, não é? Aqui, no caso, as ilegalidades que, na outra hora, existiam ou ainda existem, até o preciso momento, voltarão, obviamente, ao normal funcionamento. Pois, porque, Claudio, isso decorre também da tal reforma do Estado, não é? A tal conformação de alguns atos à Constituição e à lei. E as reformas, obviamente, trazem consigo expectativas e medos. E médio, no caso, portanto, as empresas em concreto, essas empresas citadas no comunicado, praticavam certas ilegalidades, não é? Portanto, e o Ministério usou o seu poder. Agora, é fundamental que as partes dialoguem, porque as empresas em questão dizem que não terá havido alguma prévia notificação, não é? Portanto, se terá havido isso, portanto, mas não é, não é, não é, como tal, um ato que pode, de certa forma, beliscar no todo a decisão tomada pelo Ministério. Mas, obviamente, que pode ser impugnado, é passível de impugnação, sim. E a senhora pode fazer, e porque já estão a exercer a sua atividade há muitos anos no país, não é? Dizia que, então, essa decisão já devia ter sido tomada há mais tempo. Na sua opinião, era isso que devia ter acontecido. Nem devia ter iniciado. Pronto, e mais do que isso, havia outra forma de se resolver essa questão sem ser a suspensão, na sua opinião? Claudietto, vamos partir do seguinte princípio, da seguinte análise. O Ministério, na sua comunicação, esteve o senhor secretário de Estado a comunicar, portanto, a ação executiva que se deu, de encerramento. O ato administrativo. O ato administrativo. E, portanto, temos todos que refletir. O secretário de Estado evocou situações de índole jurídico-regulamentar. Ora, a associação profissional, portanto, ligada, portanto, à jornalista, já se pronunciou. E levantou uma série de questionamentos competentes em relação àquilo que é a competência do Ministério em invocar as inconformidades que invocou. Todavia, olhando para os timings, olhando para o contexto, ousamos fazer algumas conjunturas que não podemos deixar de fazer. Primeiro, uma conjuntura de índole, portanto, que tem a ver, uma é a motivação, os fundamentos que terão levado a isso, além daquilo que são, portanto, os que foram levantados pelo senhor ministro, e a outra são as consequências desta ação. Ora, em relação aos fundamentos, se partimos do princípio que, efetivamente, estamos a falar de meios de comunicação, se abordarmos, analisarmos o contexto político, aproximarmos as eleições, se olharmos para quem são os acionistas das empresas, portanto, que nós... Permitam-me, eu ouvi, vou levantar apenas conjunturas que, na análise, penso que devemos fazê-lo. Mas é mesmo para lhe ajudar, esse motivo é muito subjetivo. Não, eu deixei-me falar. Sim, sim, não, a vontade. Ora, a vontade para a... Sim, sim, sim. Entretanto, por favor, eu, entretanto, e olharmos para aquilo também que foi um dos últimos atos de presença da República em relação, por exemplo, à TV Record. Temos que analisar todas as consequências. Não podemos analisar o ato em si, para compreendermos a situação. Ora, a TV Record e a igreja que está aliada à televisão, tivemos, tem um processo ainda em aberto e conhecemos todos os problemas que daí derivaram. O que tem acontecido com essa religião e esse meio de comunicação poderá ser uma... E não só nessa televisão, mesmo no rádio, alguma abusiva, um abusivo uso desses meios para posicionarem o seu pensamento em relação ao processo que ocorreu, que, portanto, tem a ver com a Igreja Universal. A Igreja Universal. Depois, olhamos para os acionistas das outras duas empresas. Não, mas... Essa perspectiva é muito subjetiva. É muito subjetiva, mas eu gostava de assumir aqui o risco de abordá-la. A Finestar e a TV Palanca. Faz-me pensar... Vida TV. A Vida TV. Faz-me pensar, poderá haver aqui um fundamento também político, dado que nos aproximamos das eleições. Estaríamos a falar de alguma situação legítima? Eventualmente, não. Porque o poder, do ponto de vista da política, é para ser preservado e a autoridade deve ser exercida. Portanto, quero pensar que as partes possam encontrar-se e, objetivamente, ultrapassar o problema com bastante perspicácia. Por um lado, as partes, portanto, agora visadas, estou a falar das empresas, compreenderem que têm um papel econômico. E as autoridades auxiliarem, efetivamente, essas empresas a regularizarem aquelas questões que pensarem e acordarem de que não estão regularizadas. Mas... Mas é o que o comunicado orienta a posição. Mas é preciso analisar que, se não houver a melhor cooperação entre as partes e o discernimento, poderá, então, se disputar consequências do ponto de vista econômico e social cada vez mais agravado. que já não é a primeira vez. Nós já assistimos situações que, no âmbito das reformas que o Betico aqui abordou, nem sempre as consequências são as melhores. Não. Portanto, no âmbito da governação e daquilo que são os fundamentos de uma governação, é preciso que se ponderem... Assim não vamos avançar com isso. Assim se ponderem se os instrumentos utilizados no âmbito das reformas são as melhores ou não, para evitarmos depois que tenhamos cada vez mais empresas a desempregarem, cada vez mais empresas a desempregarem. Mas no início da sua intervenção dizia a Conceição que essas empresas nem sequer deviam ter aberto, então. Sim, sim. Os fundamentos que o Ministro ou que o Ministério levantou, os impostos pagam eventualmente imposto porque têm funcionários, os funcionários têm que descontar. Portanto, nós nos perguntamos porque é só agora, daí que me dou a liberdade de conjunturar outros fundamentos que não necessariamente os de ordem jurídica ou regulamentar. Daí que me parece mistério aqui avançado que é preciso das partes... Compreendendo que haverá aqui situações que é preciso preservar da parte da governação e decorrência de algum posicionamento meio um bocado abusivo que poderá acontecer ou que esteja a acontecer por parte de algumas emissoras. Mas então é preciso que haja perspicácia de parte de quem governa para que, por um lado, se restabeleça a conformidade em relação às instituições, não só pelos aspectos abordados ou levantados, mas outros que poderão efetivamente ser o motivo deste ato executivo e, por outro lado, as empresas que estabeleçam as suas atividades no âmbito daquilo pela qual foram efetivamente deliberadas para fazer. E, como dizia o Betico, se algum procedimento estiver a ser excessivo e se as empresas efetivamente estiverem, sim senhor, legalizadas, tem toda a obrigada para aprovar isso mesmo, não é? Mas é preciso compreender que, no âmbito das empresas, a questão da idoneidade é muito importante, a reputação é importante. Situações como o que aconteceu abalam os negócios e abalam as empresas. Convém sempre que, efetivamente, essas situações tenham sempre menos folclore e mais conversa intra para que, efetivamente, se evite esse ruído. Eu acho que a análise em relação a este assunto, precisamente, é preciso haver uma objetividade que se impõe. Faço a sua, eu fiz a minha objetividade. Sim, Conceição, é para lhe ajudar. Simplesmente isso. Não, não me ajuda, ajuda a si mesmo. Sim, permita-me-se, por favor. Não me ajuda. O que se passa é que, disse bem, o Estado vive neste momento um processo de reforma, reformas do Estado, estruturantes mesmo. Portanto, e estas reformas estendam-se agora a nível da comunicação social. Tanto é que é um pacote legislativo da comunicação social. A qualquer instante poderá, de facto, chegar à Assembleia Nacional e ser discutido. O que se quer é conformar, é o que se que permita. As reformas visam normalizar e não criar transformações. O que se quer fazer é normalizar mesmo. O exercício da liberdade de diferença e de informação. Nem sempre conseguimos os melhores objetivos. É normal que no âmbito... Falou não a interromper. Daqui a pouco vamos retirar a palavra, se faz favor. Terminem, então, Beto. O seu raciocínio faz o nosso assunto. As reformas em curso, obviamente que não poderão agradar isto ou aquilo, pelo contrário, mas há aqui a objetividade que se impõe. É sempre atendendo ao interesse público. E dos particulares também, obviamente. Não é nisso que estamos a falar. Pois. Então, se porventura este ou aquele particular sentir-se lesado, achar que de facto terá havido algum excesso na medida tomada, por dizer o ministro, obviamente que pode sempre... O que estamos a dizer é que as autoridades devem antecipar o diálogo para evitar consequências como estas. Sim, Conceição. Ou ao invés de criar despoletar o mal-estar. Sim. Mas temos garantias de que não houvesse diálogo, Conceição? Tem garantias de que não houvesse diálogo? O ato administrativo foi tomado. As duas empresas pronunciaram-se já oficialmente. E se o pronunciamento faz fio o que aconteceu e o ministério ainda não veio contrariar, então, penso que devia ter havido lugar para o diálogo prévio. Não, agora, o que nós também podemos sempre levantar aqui é se de facto queremos continuar a ter uma Secretaria de Estado para a Comunicação Social. Ou então elevarmos, do ponto de vista do rigor, a ERCA numa verdadeira entidade regular da comunicação social, uma entidade administrativa como tal. Eu tenho sentido notado que o chefe de Estado tem esse interesse em extinguir efetivamente uma Secretaria de Estado para a Comunicação Social. Começou pela extinção do Ministério como tal. Aqui no âmbito do redimensionamento do Executivo, não é? O Ministério passou à Secretaria de Estado para a Comunicação Social porque nos outros países não existe um Ministério da Comunicação Social, muito menos uma Secretaria de Estado para a Comunicação Social. No direito a constituir um futuro próximo, possivelmente, poderemos também extinguir um debate efetivamente antigo, onde os fazedores da comunicação social muito pensam e abordam a respeito disso e houve um passo significativo nesta vertente que foi a extinção do Ministério. Há uma Secretaria de Estado agora, porque a ERCA como tal. Há uma extinção do Ministério. O Ministério da Comunicação Social já não existe. Há uma Secretaria de Estado para a Comunicação Social. No âmbito da fusão, não é? No âmbito da fusão. Isso não é um mero redimensionamento do Executivo. Quero acreditar que não. Há aqui mesmo a vontade do Executivo, portanto, dar outra dinâmica, dar outra imagem a nível da comunicação social. Temos uma ERCA, mas eu acho que a ERCA devia evoluir mais. A ERCA devia ser rigorosamente uma entidade administrativa independente. Aí sim, que fiscalizasse, que aplicasse multas. Portanto, se olharmos com rigor aquilo que são as atribuições e competências da ERCA, a ERCA aplica apenas multa naquelas situações onde o direito de resposta terá sido violado. Mas, se observarmos noutras latitudes, órgãos semelhantes à ERCA têm outros poderes. Muito mais. Até medições de audiências, enfim, fazem. Ataliações inclusivas. Exatamente. Precisamos evoluir a este nível, deixar que, de facto, a ERCA seja efetivamente uma entidade administrativa independente. E também com a revisão pontual da Constituição, há lá, de facto, a administração pública independente. Se eventualmente quisermos avançar neste sentido, podemos efetivamente atribuir à ética outras atribuições e competências. Outras atribuições. Muito bem. Passemos então ao terceiro tema, que tem a ver então com as antigas operadoras e empresas de construção civil, que decidiram, então, ajudar na limpeza da capital do país. O Presidente da República, entretanto, criou também uma comissão multissetorial no sentido de se agilizar um pouquinho mais esse processo de conceição. A minha questão para si vai. É desta que teremos uma luanda limpa, com a criação? Esta comissão multissetorial? Vamos esperar que sim, Claudete. Não é a primeira vez que se cria uma comissão multissetorial para o lixo em Luanda. A última foi em 2016. Na altura, o Presidente Eduardo Santos criou esta comissão. Portanto, ou seja, o problema do lixo é um problema antigo. É o que eu quero dizer. Bom, essa comissão deve ter um objetivo, e tem que ser ad hoc, de muito curta duração. A anterior, em 2017, este dia teve 45 dias. Esta não vi no decreto, pode ser por lapso meu, um período limite para vigorar. O que me parece importante aqui voltar a frisar é que, por um lado, estranhei a ausência do Ministério do Ambiente. Me parece crucial, na perspectiva de que o lixo é preciso depois passar por uma certa... Quer dizer, depois de recolher o lixo que está, portanto, amontoado, numa perspectiva de normalizar a situação, tem que estar envolvido o Ministério do Ambiente, porque já tem programas ambientais, de resíduos sólidos, enfim... E eu estranhei a ausência... Mais especificamente da Agência Nacional de Resíduos. Eu estranhei a ausência do Ministério nesta comissão. Uma outra ausência que notei, portanto, nesta comissão, mas pode ser que esteja, mas não estava aí presente, não foi mencionado, é o Ministério do Comércio. Por quê? Do Comércio, não. Da Economia. Unicamente porque, recentemente, o Sr. Ministro envolveu-se no processo, abordando a questão de uma busca de soluções mais estruturantes, de um olhar ao lixo como negócios, buscar investidores, enfim, investimento no âmbito de uma incineradora. Enfim, eu achei que, se não for de 45 dias, como terá sido, como foi a última comissão, e mesmo na sequência, na passagem da normalização para a gestão do resíduo sólido, fazia muito sentido que também estivesse presente o Ministro da Economia, porque tem esse compromisso em identificar esse parceiro e olhar para o lixo como um negócio. Portanto, essas são as primeiras notas. A outra nota que tem essa comissão é, precisamente, os voluntários. Os voluntários, portanto, por um lado, as empresas que prontificaram-se auxiliar. É normal em qualquer sociedade e eu penso que é uma postura altruísta. Agora, eu não percebi quão voluntários eles serão, de facto. Serão essa boa vontade quanto tempo... Será algum tipo de compensação? Quanto tempo irá durar. E, porque note, tem custos inerentes à operação. Primeiro que, dado que temos uma situação de crise, de emergência, e essa se calhar é a nobreza da criação de mais uma comissão, dá-nos a entender que há uma emergência, que percebem que há uma emergência, que é preciso lidar com essa emergência. Mas, eu não percebo quanto tempo essas empresas voluntárias poderão estar ao serviço dessa comissão. Se voluntariado, quanto tempo durará? Note, eles têm que pagar o motorista, os operadores, se adjudicarem os meios, por exemplo, se for só meios. Porque, note, eles têm que pagar o motorista, os operadores, se adjudicarem os meios, por exemplo, se for só meios. Se voluntariado, quanto tempo durará? Porque, note, eles têm que pagar o motorista, os operadores, se adjudicarem os meios, por exemplo, se for só meios. Se voluntariado, quanto tempo durará? Porque, note, eles têm que pagar o motorista, os operadores, se adjudicarem os meios, por exemplo, se for só meios. Se voluntariado, quanto tempo durará? Porque, note, eles têm que pagar o motorista, os operadores, se adjudicarem os meios, por exemplo, se for só meios. Se voluntariado, quanto tempo durará? Note, eles têm que pagar o motorista, os operadores, se adjudicarem os meios, por exemplo. Se for só meios, tem que pagar o motorista. Contar o motorista, quanto tempo durará. Note, eles têm que pagar o motorista, os operadores, se adjudicarem os meios, por exemplo.